E exemplo disso, senhor presidente, é que a semana passada, e não há um mês, uma pessoa comum e sem querer fazer nenhum tipo de maldade, tenho certeza, apenas para denotar ou para comprovar como somos uma cultura de diferenciação a menor da mulher, um entregador esteve na minha casa entregando um documento, que seria daqui, e perguntou para a pessoa que atendeu, eu vim entregar, disseram que era para uma autoridade esse documento, mas agora me disseram que aqui mora uma mulher, afinal aqui mora uma autoridade ou uma mulher? E é sem malícia que se faz isso, porque este entregador não tem nem noção de a que ele estava se referindo, apenas ele faz o que ele acredita, autoridade homem, mulher, alguém do lar.